Colecionar figurinhas é um hobby antigo que voltou à tona atualmente com o álbum da Copa do Mundo 2022. São 670 figurinhas com 50 especiais e 80 cromos extras, 20 jogadores especiais como Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. O álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2022 reúne as 32 seleções, mas a correria mesmo é em busca da figurinha do Neymar. A figurinha extra do Neymar, atacante do PSG e da seleção brasileira, se tornou uma joia para os colecionadores. Em um site de compra e venda, a figurinha considerada rara chegou a ser anunciada por R$ 9 mil, um valor nunca visto nesse tipo de conteúdo. No fechamento desta edição, com página atualizada, a figurinha está anunciada por R$ 5.500. Angélica já completou o time do Brasil, mas não esconde a tristeza por não ter encontrado a tão falada figurinha dourada do Neymar. Já tem a figurinha do Neymar? Já, já tenho. Já completei o Brasil todo. E a Gold? Ainda não. Na corrida para compra ou troca de figurinhas, foram armados postos de trocas nos shoppings da cidade, que ficam cheios, independente do dia da semana. Esta família veio em busca de preencher o álbum. Enquanto a mãe cola os cromos, o pai e o filho trocam figurinhas repetidas. Assim que começou a vender, ele pediu logo, pai, quero um álbum. E eu, quando criança, fazia do mesmo jeito que meu pai, e aí fazendo agora com meu filho. Primeira vez que a gente está vindo fazer essa troca, a gente ficou sabendo que estava tendo a troca, e como ele tem bastante repetida, a gente veio aqui ver se conseguia trocar. E conseguiu trocar bastante. Falta um monte ainda. As que eu já competei, foi o Brasil e o Uruguai. Arthur está ansioso para ter o seu álbum da Copa do Mundo 2022 completo, e por isso iniciou uma sequência de pedidos para que os familiares ajudem nessa tarefa. Eu peço para minha mãe, para várias pessoas, e também eu consigo na troca mesmo. Quais são as figurinhas que você mais deseja? A figurinha que eu mais desejo, que eu quero mais, é o Neymar e o Neymar Gold. Como será que esses colecionadores mirins vão ficar, se não conseguirem encontrar todas as figurinhas? E ficar triste. Aí fica triste.